O que é isso? Não fala uma coisa dessa. A gente tá na Globo, agora não pode. Não pode, Sorário. Para! Ai, Ricardo, você me deixa louca, sabia? O que é isso, Jéssica? Sua tarada! Por que você tá agarrando o Ricardo? Peraí, porque eu achei o ângulo perfeito agora aqui pra fazer a foto. Acabou seu tempo, gnomo. Rapidinho, Perdonaldo. Tira uma foto aqui pra mim. Eu não vou tirar foto, coisa nenhuma. Você lambeu ele, sua ratariga. Eu não achei o outro Ricardo. Eu quero o meu de volta. Rapidinho, tira uma foto. Não vou tirar foto nenhuma. Vem cá, Ricardo. Calma. Passou o trauma, meu amor. Passou. Vem comigo que eu vou te fazer uma massagem. Desculpa. Vou te deixar... Abre a porta ali pra mim, meu amor. Tadinho dele. Tá traumatizado. Até parece. Eu vou te fazer uma massagem. Tá traumatizado agora. Ai, vou te fazer uma massagem, gatão. Boa sorte, Rick. Postei. Gente, já visualizaram. Jéssica. Meu. Que poxa é esse que você acabou de fazer? Que isso? Já fuxicando ali. Já viu. Não interessa. Quem é esse tal aí? Ah, então. Esse é amigo meu, Ricardo. E acabou... Da onde surgiu o Ricardo? Ué, ele é daqui da Alta Sociedade. Ele mora no Alto Leblon. Ele passou aqui e a gente... Cara, a gente acabou ficando assim. Ah, tá. Então é só um peguete? Sim, é só um peguete, mas ele tá insistente em me pedir o namoro, né? Eu te falei que eu arranjava um otário em cinco segundos. Nada demais. Porque se eu instalar os dedos aqui, faz uma fila de mulher querendo me namorar aqui no prédio. Inclusive, falando em fila, a minha fila andou e você vai parar no último lugar da fila, tá? Pega uma nova cena. Dá licença, dá licença, quero mais uma coisa. Dá licença. Adoro! Ai, boyzão lindo. Você ficou com medo de Jéssica, né? Tá com uma carinha de preocupado. Mas relaxa, que ela parece um artichário, mas ela é vacinada, tá? Fica tranquilo, você tá com uma carinha meio acabadinha. Eu vou ali pegar uma make, eu já volto. Fica tranquilo aí, tá? Só um minuto. Agora já se viu querendo me fazer ciúme, fazendo graça. Ele vai fazer graça e vai ficar engraçado. Ai, meu finado, que tu tivesse aqui, eu tava hoje fazendo o quê? Eu tava pegando essas tuas carnes. Ai, meu Deus, para! Eu tô pegando essa galera. Tizê, você me dando um sinal. Ai, meu Deus, pelo amor de Deus. Quem não tem que alcaçar com gato? Ai, meu Deus, tu vinho. Ai, meu Deus, tu vinho. Ai, meu Deus. Tive um imprevisto, vou ter que cancelar. Fui intoxicado por um mexilhão fumegante. Enviei. Pronto. Agora é esperar a TT vir em mim. Você olha errado. Você te ouve. Eu mergulhei no chorume e voltei transformado. Vem cá, então não é melhor você tomar logo um banho aqui embaixo na porcaria? Você não tem que fazer a declaração? Ou vai fazer a declaração desse jeito assim mesmo? Então, Ferdinando gosta de lixo, então eu vou seguir o meu coração até o lixão de Gramacho. O que é isso? Rasputia, afasta esse mexilhão nervoso do Ricardo agora. Quem é Ricardo, viado? É o meu manequim magia. Devolve. Deixa eu ficar com o Ricardo só mais um pouquinho. Gente, não é possível isso. Vaza vocês duas daqui agora porque eu quero ficar sozinha com o Ricardo. Bicha, você tá muito egoísta, hein, viado? É, cara. Eu só queria tirar umas fotos com o Rick. Pode meter o perceboado que eu conheci o Ricardo primeiro. Mas não conheceu mesmo, amor. Eu peguei o Ricardo muito primeiro. Ele é meu. O Ricardo não curte rachas. Vocês deceparam o Ricardo. Eu nem puxei com força. Ele que é muito mole. É, esse Ricardo, essa coisa aqui é falsificada. Eu quero vocês duas saindo pra consertar o Ricardo. Em três, dois, um... Ai, eu posso ficar com a cabeça? Vai, fica com o que tu quiser. Anda, gente. Ai, meu Deus, não poderia ter pego o pé do protocolo. Vem, Jéssica. Ai, gente, preciso tirar essas imagens fortes da minha cabeça, credo. Olá, Ferdinando. O que você faz aqui que não está na cozinha fazendo o meu jantar? Gente... Que horror! Gente, o que é isso? Por que essa perna aberta está assada? Não te encanta bailicho? Então você está aqui, seu bailicho. Bailicho. Não está imprimindo o boy, não, tá? Está mais pra vila de people. Eu sou bailicho, carajo! Tá bom. É fofo ele. Deixa eu só te explicar uma coisa, querido. Eu não estou mais nessa fase, tá? Do boy lixo. É, foi só uma fase, já passou. Se for pra ficar com o boy lixo, eu prefiro ficar com o Ricardo. Dá licença. Solidão Como um cavalo Galofante Como um cavalo Como um cavalo Descate flechas Solidão Que vem Solidão Galofante Solidão Que vem Solidão Galofante Eu preciso de uma boca